Você disse que o próprio André admitiu erros, e sem você adiantar o que está lá no filme, sem dar o tal do spoiler, mas qual foi um erro que você pode, falando de uma maneira até genérica, falando qual é o tema que foi falado, mas um erro que você pode dizer que você percebeu que foi difícil para o André admitir, mas que ele só admitiu porque foi um processo novo, que foi esse de participar das entrevistas para o documentário, mas que, de uma maneira ou outra, foi um desabafo que ele precisava fazer. Cara, eu não vou dar spoilers, vou tentar segurar o spoiler aqui, mas, cara, foi um contrato que eles tiveram, não vou dar quem é o contrato. Isso não é spoiler, porque tem no livro. Mas quem não leu o livro é spoiler, né, Tiago? Então, tem cara que não está querendo nem ler o livro para poder assistir o filme, para não pegar spoilers. Mas é um contrato grande que foi negado pela empresa, pela Rock Brigade, que era a empresa que administrava o Angra, que empresariava o Angra na época. Então, isso, para ele, foi uma frustração muito grande. Por quê? Porque o André, ele pensava da seguinte forma, a gente sempre tem que subir, sempre tem que escalar, ir para novos horizontes, alcançar novos horizontes, como falava o tema da primeira demo do Angra, o Reach in Horizon, alcançar novos horizontes. Então, a partir do momento que aquilo foi colocado como um limite para ele, ah, não, daqui vocês não podem passar, ele falou, cara, eu não vi mais perspectiva na banda, de a gente seguir mais, porque eu ia sempre bater naquele teto. Eu não queria poder subir naquilo, eu subia mais que aquilo. A gente ia continuar sendo o Angra que todo mundo conhecia. Eu via que a gente tinha potencial para ser algo muito maior. E aquilo era negado para a gente o tempo todo. Então, no filme a gente conta, essa indagação a gente conta quem é o empresariamento, quem foram os empresariamentos que foram atrás do Angra, coisa grande que tiveram, o Angra teve algumas oportunidades muito grandes de se tornar algo maior do que eles foram em 99, até que eles foram depois com a segunda formação e agora o que eles são hoje. Então, o Angra teve uma chance muito grande que o André não se conformava de que foi negado a ele. E ele, dali, ele falou, ali eu perdi a esperança de continuar na banda, porque você fala, meu, daqui eu não vou passar. Entendeu? Então, essa acho que para mim foi algo que me surpreendeu bastante na entrevista, que eu falei, pô, cara, eu não sabia disso. Isso não tinha em entrevistas, não tinha nas revistas que a gente leu na época. E o próprio André nunca falou disso comigo, né? E isso foi uma coisa que para eles, tanto para o Kiko como para o Rafael, foi meio surpreendente. Eles falaram, pô, cara, eu não sabia que isso tinha afetado tanto ele. Para a gente foi um negócio, só que uma oportunidade que a gente não abraçou e passou. Mas para o André foi uma coisa muito séria. Entendeu? Então, a gente conta isso no filme, né? E aí E aí E aí